Quando você me encontrar Não fale comigo, não olhe pra mim Eu posso chorar Quando você me encontrar Não fale comigo, não olhe pra mim Eu posso chorar E quando eu choro eu tenho soluços Tenho soluços que estragam minha garganta E além disso, eu uso lenços de papel Eles se desfazem quando morreu Meus olhos ficam vermelhos Dictados Eu ainda não comprei Meus óculos escuros Meus olhos ficam vermelhos Meus olhos ficam vermelhos Meus olhos ficam vermelhos Eu posso chorar Eu posso chorar Quando você me encontrar Não, não fale comigo, não olhe pra mim Posso chorar Meus olhos ficam vermelhos Dictados Dictados Eu ainda não comprei Meus óculos escuros Meus óculos escuros Meus olhos ficam vermelhos 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 Obrigado.